Ainda falando de saúde, os bancos de sangue, além do estoque baixo, enfrentam um outro problema. Falando de obesidade, né? Grande parte das doações acaba no lixo por causa do excesso de gordura. Foi com surpresa que os técnicos do banco de sangue aqui de Mato Grosso do Sul perceberam que hábitos de vida estão comprometendo a qualidade do sangue coletado por aqui. Aqui no laboratório, os componentes do sangue são separados. O Emossul reúne as doações de todo o estado e de 500 a 800 bolsas por mês são descartadas porque estão assim. Essa parte branca e amarela é pura gordura. O percentual de perda das bolsas de sangue chega a 15%. O pai de Rodrigo morreu de infarto. O pintor, de 32 anos, não está acima do peso. Mas o sangue que ele doou não pode ser usado por causa do alto percentual de gordura. Fiquei preocupado, né? Muito preocupado. Falei, poxa, eu, né? Vendo isso aí, vou tentar correr, malhar, fazer o que tem que ser feito, né? Os médicos explicam que o corpo da gente precisa de gordura, mas quando existe o excesso. Pode provocar a formação de depósito de placas de gordura no sangue, levando ao entupimento. Esses entupimentos provocam infarto, derrame e morte súbita. Essa gordura no sangue se acumula silenciosamente, mas o que está no prato hoje pode se transformar em gordura amanhã. Mais da metade da população está acima do peso. Cuiabá é a capital com mais obesos. Seguida de Porto Alegre e Campo Grande, está em terceiro lugar, empatada com outras cinco capitais. No Emossu, a direção está pedindo aos doadores para fazer uma dieta balanceada e leve por dois dias antes de doar sangue. Não comer pizza, bolacha, bolachas doces, churrascos, todas aquelas comidas que têm muita gordura trans. É bom cortar para sempre, né? Não só quando vai fumar sangue. Se conseguir. Se conseguir.